Zé Matuto Zé Matuto escreveu pra Cláudio Ele logo respondeu e atacou Isso é a tese do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Arapumba, arapola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Arapumba, arapola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Arapumba, arapola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichora nas cadeiras das mulheres Zé Matuto foi à praia Só pra puta não é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichora nas cadeiras das mulheres Zé Matuto, 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 escreveu pra Cláudio, ele logo respondeu e atacou Isso é a tese do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Arapumba, arapola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar Arapumba, arapola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar Que deixa a tanga voar, que deixa a tanga voar Arapopa, arapola, jogue fora, rabichão, que deixa a tanga voar Sabona velha do fole furado, só faz pum, só faz pum Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado, e o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado com chufole, depois de tomar um gole de rum E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um Sabona velha do fole furado, só faz pum, só faz pum Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado, e o coração da morena faz tum-tum O safoneiro animado com chufole, depois de tomar um gole de rum E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um Vem gente de todo lado, conheceu o safoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no fole furado E pouco tempo já começa o zulu-zum, só faz pum, a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um O safone velho do fole furado, só faz pum, só faz pum Mesmo assim o cavaleiro faz o refugado, e o coração na morena faz tum-tum O safoneiro animado com chufole, depois de tomar um gole de rum E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um Vem gente de todo lado, conheceu o safoneiro, porque ele é o primeiro Toca no fole furado, um pouco tempo já começa o zuzuzum O safone velho assim não se vê em caso nenhum E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, a jacum, forró com o mozagão, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, fazer forró com o mozagão, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um E a jacum, a jacum, a jacum, forró com esse fole, é forró número um Oh mestre, que forró bom, oh mestre, puxa Bom demais, as baianas sabem das coisas Oh mestre, viva Bahia, viva o norte, mestre Viva o forró, Gal Costa Oh mestre Atenção, senhores puxadores Todos os meus colegas, puxadores de fole desse país Aqui vai minha homenagem Foi puxando nesta vida que achei uma saída Foi no topo da subida que cheguei a conclusão No mundo quem não puxou, não se deu, não se arrumou Não foi um bom puxador, não foi um bom cristão Já dizia o velho pai, quem encosta em Deus não cai E é puxando que se vai pra frente, queira quer não Eita, puxada da mulher É puxada do velho Igualzinho puxada do velho, já não era meu pai Que me ensinou puxado a vida Eu puxo, puxo, descendo, quem quiser que se arrebente Sai da frente, minha gente, que eu preciso me arrumar Meu puxar já vem da prole, é puxando neste fole Que o povo todo se bode, tô puxando e vamos lá Meu puxar já vem da prole, é puxando neste fole O povo todo se bode, tô puxando e vamos lá Falando em puxar, eu tô me lembrando do Zé Tatu E outros mestres, esse nordeste todo Chicão, pai do Dominguinho Cê de Deus, pai do Zé Cali E muitos outros puxadores nesse país Porque tem gente boa por aí puxando à toa Doide pra chegar na proa, tem que não tá no jibir Eu puxo, puxo, repuxo, tiro o leite no capuz Tá com ele no meu buço, bom puxado tá aqui Eu puxo, puxo, repuxo, tiro o leite no capuz Tá com ele no meu buço, bom puxado tá aqui Alô, Pedro de Sertanês, pai do Zazim Chico Pão Alô, Santana de Januar, minha mãe Puxou muito por mim também Foi só meu pai do Zé Era só fazer o meu alfê Para me puxar as orelhas Safaneiro Safaneiro puxa o fole, bota o fole pra honrar Que o roupo desse fole faz a gente xerimar Quando mais de légua é meia pra poder aqui chegar Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Safaneiro puxa o fole, bota o fole pra honrar Que o roupo desse fole faz a gente xerimar Quando mais de légua é meia pra poder aqui chegar Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Eita, safaneiro bom Eita, safaneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca dezoito ao cito e vinte e baixo Eita, safaneiro bom Eita, safaneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca dezoito ao cito e vinte e baixo Safaneiro puxa o fole, bota o fole pra honrar Que o roupo desse fole faz a gente xerimar Que o roupo desse fole faz a gente xerimar Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá Eita, safaneiro bom Eita, safaneiro macho Ele toca em qualquer tom Toca dezoito ao cito e vinte e baixo Essa sanfonia tá igual lançadeira de marco de Santa Cruz Do Capibari É indústria, meu filho É lançadeira das caboclo do Capibari Tá enrolando Eu vou no sertão é uma piscina mesmo É um rosto de sertão É um rosto de sertão Já viro a flor do lírio como é linda, linda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Já viro a flor do lírio como é linda, linda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Eita que a moção danada que eu sinto por essa mulher Sabendo desse meu amor ela faz o que bem quer Sinto desmantelo quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Sinto desmantelo quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Já viro a flor do lírio como é linda, linda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Já viro a flor do lírio como é linda, linda, linda Pois bem os olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Eita que a moção danada que eu sinto por essa mulher Sabendo desse meu amor ela faz o que bem quer Eu sinto desmantelo quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Sinto desmantelo quando olho pra ela Eu ainda vou morrer nos braços dela Ui, 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 minha santinha Tome de mandelando todos Seu Luiz, deixa eu dar uma voltinha com essa sua branca maravilhosa Oxe, isso é conversa, ela é muito pesada pra você Deixa eu te dizer, homem, ela é jeitosa, leitosa, ansia, gostosa Você não gosta de branca Como é que você sabe disso? Eu sou seu pai, você não tem uma preta? E a flor? A minha branca é uma mina e é do povo A sua morena é de Minas e essa é sua Essa morena é de Minas e não liga pra isso não, homem Mas eu ligo Ah, ou seja, que dá uma voltinha na minha égua Agora quer se aproveitar na minha branca Te dana, rapaz Na minha branca essa tá com carinho Ela se abre toda, mostra logo o caminho Caminho da alegria, caminho do prazer A minha branca não quer ver ninguém sofrer A minha branca não quer ver ninguém sofrer Não quer ver ninguém sofrer, não Não quer ver ninguém sofrer A branca dele gosta da felicidade E nesse ponto eu lhe sinto à vontade Vontade da alegria, vontade do prazer A branca dele não quer ver ninguém sofrer Não quer ver ninguém sofrer, não Não quer ver ninguém sofrer E vira duas vezes o ar e vira o mofopó Cuidado, moço E eu vou lhe dar o nó Vou olhar pra outra que com essa você não pole A minha branca só é mesmo um alvo fome Pois é no toque do amor que ele faz o seu forró Eu e minha branca não há forró melhor Pois é no toque do amor que ele faz o seu forró Eu e minha branca não há forró melhor Mas é claro que não há forró melhor É por isso que eu quero dar uma voltinha pra sua branca Você pensa o que? Eu sou bobo? Falou agora? Uai, por que não? É conversão isso? Por que não? É difícil Ah é? Estou lhe dizendo? É pesada Pesada demais Na minha branca eu só toco com carinho Ela se abre toda, mostra logo o caminho Caminho da alegria, caminho do prazer A minha branca não quer ver ninguém sofrer A branca dele gosta da felicidade E nesse bozo eu le sinto a vontade Vontade na alegria, a vontade no prazer A branca dele não quer ver ninguém sofrer A minha branca não quer ver ninguém sofrer Não quer ver ninguém sofrer, não, não quer ver ninguém sofrer E vira duas vezes o ar, revira o meu totó Cuidado, moço! Se eu vou lhe dar o nó, vou lá pra outra, com essa você não mole A minha branca só eu mesmo abro fole Pois é no toque do amor que ele faz o seu porró Eu e minha branca não há porró melhor Pois é no toque do amor que ele faz o seu porró Eu e minha branca não há porró melhor Mas cê sabe de uma coisa? Tá certo, tá certo Você fica com sua branca e com a mina E eu fico com a minha morena de mina Tá tudo tranquilo, tudo certinho Tá certo, muito obrigado Tá tudo em casa do mesmo jeito? Pois é Tá tudo nosso E a gente tá por aí, né? Já que a mina deixa a gente desfrutar as coisas todas boas Pode ser sabido demais É verdade, não? Olha, tem que dar certo É bom pra todos É bom pra dois Bom pra muito É isso Maria Baiana Maria Baiana, pra onde você vai? 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 Que danado, doi você Que mudou, tô de repente Não se pode dar da cobra Que ela voa e manda a gente Pegue todos os seus terens Vá procurar seus direitos Mas deixa o folha, o tamborete O bom dinheiro que o resto eu aproveito Deixa o folha, o tamborete O bom dinheiro que o resto eu aproveito Maria Baiana, pra onde você vai? Maria Baiana, pra onde você vai? Maria Baiana, pra onde você vai? Que danado de você, que mudou tão de repente Não se pode dar a cobra que ela voa e morde a gente Pegue todos os seus teréns, vá procurar os seus direitos Mas deixe o fólio, o tamoreto e o gangueiro que o resto eu aproveito Deixe o fólio, o tamoreto e o gangueiro que o resto eu aproveito Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer E é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar, porém se deseja rever Saudade em você aqui é ruim, eu tiro isso por mim E o doido é sofrer Ai quem me der a volta aos braços do meu chodó Saudade assim vai roer e amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu Saudade em pé que assim é bom pro cabra se convencer E é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade em você aí é ruim, eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me der a volta aos braços do meu chodó Saudade assim vai roer e amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Lala 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 l Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja viver Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo todo a sofrer Ai quem me dera a voltar Os braços do meu chota Saudade assim vai roer E a marca que me estilou Mas ninguém pode dizer Que me dil três இ orar Saudade o meu nome é de frente 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 Pelo tamanho do flop se conhece o vendedor Pelo roncado do pole se conhece o calcador Este é o sol sargado, este olhar namorador Morena nesse forró já sei quem é meu amor És tu morena, morena bela Bela morena, és tu Horacier Se tu quiser, arruma a trouxa agora Que nóis vai-se embora depois desse arrasta-fé Pelo tamanho do copo se conhece o vendedor Pelo roncado do pole se conhece o calcador Este é o sol sargado, este olhar namorador Morena nesse forró já sei quem é meu amor És tu morena, morena bela Bela morena, és tu Horacier Se tu quiser, arruma a trouxa agora Que nóis vai-se embora depois desse arrasta-fé Música E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom Vai firme no pirifiripom E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom Vai firme no pirifiripom É madrugada, nunca vi tanta alegria E tá do jeito que eu queria, não podia ser bilhão Arreta o safoneiro, castiga o zabondeiro Castiga o tringue-ling, tringue-ling, tringue-la Arreta o safoneiro, castiga o zabondeiro E eu daqui pra pouco vou botar pra pipoca E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom Vai firme no pirifiripom E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom E você quer forró, forró do bom Vai firme no pirifiripom É madrugada, nunca vi tanta alegria E tá do jeito que eu queria, não podia ser bilhão Arreta o safoneiro, castiga o zabondeiro Castiga o tringue-ling, tringue-ling, tringue-la A reta é safaneiro, cacete é zambandeiro E eu daqui pra pouco vou botar pra se focar Aguenta as contas, hein, Gabi? Forró igual a esse eu nunca vi! Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Vai firme no feripe, feripom Isso é que é forró, forró do bom Vai firme no feripe, feripom É madrugada, eu nunca vi tanta negrinha Tá do jeito que eu queria e não podia ser melhor A reta é safaneiro, cacete é zambondeiro Cacete é o tringue-lingue, tringue-lingue, tringue-lé A reta é safaneiro, cacete é zambondeiro E eu daqui pra pouco vou botar pra se focar Isso é que é forró, isso é que é forró Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Vai firme no feripe, feripom Isso é que é forró, isso é que é forró Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, fora do bom Isso é que é forró, fora do bom Oi, o que ele vive em pó Isso é que é forró Isso é que é forró Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró tá bom demais, bora citar Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró tá bom demais Nessa simetria, amanhã subi, esse festejo beijão Diver gás sempre, vou tomando os quentes Pra não farrapar Dessa forrosada, toda essa mostada Vai querendo mais Aqui só tem forró, e é do bom só Só esse forró, tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró tá bom demais, bora citar Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró tá bom demais Nessa simetria, amanhã subi, esse festejo beijão Diver gás sempre, vou tomando os quentes Pra não farrapar Dessa forrosada, toda essa moçada Vai querendo mais Aqui só tem forró, e é do bom só Só esse forró, tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró, tá bom demais Bora citar Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró, tá bom demais Nessa simetria, amanhã subi, esse festejo beijão Diver gás sempre, vou tomando os quentes Esse forró, tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró, tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Chega a estar do jeito, que não tem defeito Esse forró, tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais E a mulher do sanfoneiro sabe quem é ela É aquela da panela do caldo que chega Ela debaixo da jaqueira no fim do terreiro Quando a junta vira e tem o que é um Deus dará E o pau quebra E o pau quebra E o pau quebra, vai quebrar E o pau quebra, e a polícia acaba e pega E o pau quebra, e o saponeiro não se entrega E o pau quebra, fica bora, fica dica, chega, chega deixa o brega que acabou de voar E o pau quebra, e o pau quebra, e o pau quebra Vai quebrar, e o pau quebra, e a polícia acaba e pega E o pau quer, o sanfoneiro não se entrega E o pau quer, fica a muda, fica a gênita Chega, 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 chega Que acabamos de voar E a mulher do sanfoneiro sabe quem é ela É aquela da pandela do caldo que cheia E o pau quebra E o pau quebra Vai quebrar E o pau quebra E a polícia capoprega O saponeiro não se entrega E o pau quebra E a mula fica zega Chega de chuva Que a capo é sucuar E o pau quebra E o pau quebra E o pau quebra Vai quebrar E o pau quebra E a polícia capoprega E o pau quebra O saponeiro não se entrega Volte, Fica mula, fica jenga, jenga, Jenga de chumbreca que acaba de voar Volte, 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 Volte Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim Ai como amei à toa, como fui ruim Ai como amei à toa, ai como fui ruim Se hoje vivo a esmo, sem ter a quem clamar Culpado sou eu mesmo, por não saber amar Culpado sou eu mesmo, por não saber amar Música Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim Ai como amei à toa, ai como fui ruim Ai como amei à toa, ai como fui ruim Música 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 Música